Autoriza Fábio Juiz, com o de cana, bola rolando na segunda pareia. Time de amarelo sai com a bola. Lá vai Juan, tenta em primeira investida, toca para pelo, tenta o domínio, corta a zaga. E o Jean Borré recupera para o time de amarelo. Recua no campo de defesa para o Wilton Cavallo. Wilton Cavallo encara, marcação, pio, pio, cerca, abre na esquerda, recebe Juan. O artilheiro que não é garapelo, subiu do Giovanni em falta do Juan. Falta do Juan em cima do João Wilton. Cobrado rápido. Agora cobrado. Anderson, bola 7, toca, recebe, chuta, tiro de meta para o Betis Cana. Marcel, o Betis Cana toca no jogador de azul para o ladrão de guia. O ladrão de guia sai da marcação do pio, ele veio para o pau hoje. Hoje ele veio para o pau. Perdeu a bola! Maciel sai jogando. Olha essa brincadeira, pode dar em gol. Nissim, o ladrão de guia, chuta no João Wilton para a Jean Borré. Vai ganhar o lateral. Jean Borré vai lançar. Lança para o campo de ataque, domina Pedro, bota a bola no chão, faz o giro para cima do zagueiro. Gira, recebe o jogador do São Paulo, Jean Borré. Vai fazer o lançamento. Limpa, limpa o zagueiro. Tenta, corta a zaga. A zaga cheia de menino. Jean Wilton, ele bota na metade do gramado. Tem uns cabaí que eu nem conheço, meu amigo. Essa recupera a rua. O Hilton Cavalho despachar. Chega o... Chega Maurílio Lewandowski. Lei da vantagem. Jean dá um tapa de primeira. Recebe o Juan. Bota a bola no chão, Juan. Bota a bola no chão, Pedro. De cabeça! Na trave! O Juan quase faz um gol de cabeça. Agora bate na trave do André Bebel. Na metade do gramado, o time de branco tenta sair para o ataque. Anderson, bola 7, recebe. Pisa na bola, faz o giro. Despacha para o Lajão Huerto na ponta direita. Piu Piu está sozinho. Piu Piu está sozinho. Segurou a bola demais. Abriu. Recebeu. Perdeu a bola. Sentiu a virilha o atacante. O Hilton Cavalho domina para o time de abelha. Toca para o Juan. O subindo o Geovane. Abre para Pedro. Na esquerda. Vamos ver se ele domina. Chega Piu Piu. Está de escanteio. Ah, não. Chegou. O jogador de vermelho está de escanteio. Cobre o escanteio pela ponta esquerda. Pedro cobra para Jean. Vai tentar o primeiro gol. Está com mais volume. Limpa. Tocou. Para Pedro. Cruza. Bate no zagueiro de lujo. Outro escanteio para o time de amarelo. Canteio Jean Borré. Comedor de cereais. Cruza. Tenta bicicleta do Maurinho. Lateral por outro lado. Ismael Ujuno Baiano. Cobre o lateral. Devolve para o zagueiro. Para Ismael Ujuno Baiano. Ele lança para o campo de ataque. Corta Nissim o ladrão de cabeça. Dá um tapa. Devolve para Nissim. Dá um balão para o jogador de azul. Domina com dificuldade. Ele bota no campo de defesa para Nissim. O Nissim não sabe para quem chuta. Jean Borré tenta dar de cabeça. Recupera Ismael. Que dá um tapa de primeira. Corta Nissim o ladrão de guia. Lá vai o Zeca Love Tabara com bola 7. João Wesley tem o pipi do lado. Anderson bola 7. Ajeitou na sua esquerda. Chuta. Tiro de meta para Maciel. O Betis Cana deixa a bola com o Euto Cavalo no campo de defesa. Na zaga central. Lança para a metade do gramado. Houve a sola. Houve a sola. Houve a sola. Foi marcada a falta. Já lança para o campo de ataque com Pedro. Gira. Ganha a ponta direita. Juan está na área. Tiro de meta. Ele chutou direto. Juan aplaude a iniciativa. E o goleiro já repõe a bola em jogo. Manda a Ismael para a metade do gramado. Recebe Anderson bola 7. Ele sai da marcação do Jean Borré. Ismael dá um seco no Juan. Lança para o campo de ataque. Corta o Euto Cavalo. Jean Borré domina. Dá um seco no 44. Ultrapassa a metade do gramado. Carrega a pelota. Cruza na boca do gol. Corta o juvenil de calção vermelho. Anderson bola 7. O maestro do time. Toca para o jogador do azul. Ultrapassa a metade do gramado. Ele vai para o palco. Ele vai para o palco. Mas quem roubou foi o Milton Cavalo para o time de amarelo. Lança para o campo de ataque. Chega o melhor do mundo. João Eto corta de cabeça. Chega Juan. Pede toque de mão. E já foi marcado o toque. Ismael cobra. Anderson bola 7. Vai para o ataque Ismael. Vai para o ataque Ismael. Ele domina na metade do gramado. Perdeu a bola. Entregou para a soca. Recupera. Recupera. Está na fogueira. Anderson bola 7. Recupera na metade do gramado. Faz o lançamento. Para a boca do gol. Maciel. Pela linha de fundo. Era o Zeca Love tentando finalizar para o tiro de meta. Maciel. O Betis Cano toca para o Nissim. O ladrão de gay. O ladrão de gay lança para a meta do gramado. Domina o João Eto para o time de branco. Vai para o ataque. Tendo o primeiro gol. Piu. Piu que não foi para o pau. E o Maciel domina e taca uma bola no pé. Toca no campo de defesa com o Nissim. O ladrão de gay. Dá um tapa. Chega João Eto'o de Zamael. O ladrão de gay despacha para a meta do gramado. Chega Ismael. O Júlio Baiano. Chega João Eto'o. Tem tri. Jean Borré corta de cabeça. Maurício o melhor do mundo. Segunda FIFA. Tabela com o Pedro. Chega Ismael. Divide o Juan. Agora faz o teu. Faz o teu. Mila e meu Deus do céu. Balançou. Balançou. No final. É gol com cheiro de garapa. Mas não é garapeiro. Juan. Subiu do Giovanni. Bota no fundo do babante. Furando a rede. Faz um a zero. Para o time de amarelo. O atireiro garapeiro. É só cana. Esse aí não. Esse aí é só gol. Um a zero. No passeio da tabelinha. Com o Pedro e com o Maurílio. E o jogo segue. O time de branco está na sofrência. João Eto'o está pedindo bola aqui do meu lado. Recebe e domina com categoria. Sai do Pedro. O Piu Piu vai para o pau hoje. O Piu Piu vai para o pau hoje. Jogada legal. Chega Pedro de Zamael. O Piu Piu não está indo para o pau. Pedro já despacha para a metade do gramado. Lava a jamba. Recomendor de cereais. Corta o Júnior Baiano. Vai tentar o gol de empate. O time de branco. Zeca Love bota para Anderson. Bola certo. Ele não está passando a metade do gramado. Abre na esquerda. Torce. Passou da bola. Passou da bola. Evitou saída. Saiu com bola e tudo. Tiro de meta. O Beto Scana vai cobrar o tiro de meta. Ele cobre a rasteira para a metade do gramado. Melhor do mundo. Segundo a FIFA. Maurílio Lewandowski. Pede a bola para João Ayrton. Entregou a paçoca. Piu Piu. Ele vai para o pau hoje. Encarna a marcação do desse. Vai para cima Piu Piu. Vai para cima Piu Piu. Vai para cima dele. Tocou. Chega um de azul. E despacha Jean para a metade do gramado. Juan. Atireiro que não é garapeda. Subindo do Giovanni Arruina. Pede a bola para Ismael. Aperta Juan. Chega a marcação. Derrubou a bola. Estou sentindo o cheiro do segundo gol. Limpou. Recuou para o Bebel pegar. Ele se lamenta. E o Ismael está jogando. Dá uma cavadinha para Anderson Bola 7. Zeca Love recebe na metade do gramado. Encarna a marcação do Jean. Vai para cima meu amigo. Vai para cima. Toca a bola. Recebeu na esquerda. Tocou. Anderson Bola 7. Recebeu. Agora é parada. Chega a zaga. Bate e rebate. Está valendo. O Juiz deixou o jogo seguir. Bate e corta a zaga na hora. Ismael. É bater. Chega o Ito Cavalo. E vai ligar com o ataque. Ele despacha para a metade do gramado. Vai pintar um golaço. Ganhou. Divisiu. Limpou. Chega a zaga com o João Hedro. E divide com eficácia. E corta. E despacha para a metade do gramado. De cabeça. Para ninguém. Lateral para o time de amarelo. Pedro em campo. Não tem para cá em branco. 1 a 0. Gol de Juan. Maurílio Lewandowski da cobrança. O melhor jogador do mundo. Segundo a FIFA. O gol foi do Juan. Fair play entre o Jean e o Zeca Love. Domina Pedro. Devolve para Maurílio. Que base. Milagre do Bebel de novo. Com as canelas. Saiu de escanteio. Para Juan. Cobra. O Nissin foi para a área. O Nissin é perigoso no jogo aéreo. Vai cobrar Juan. O gigante sobe. Levanta. Na boca do gol. Quem sobe. Passa por toda a extensão da grande era. Sai pela lateral. Solvindo a cobrança. Bota para Anderson. Bola 7. E o Nissin. O ladrão de gay. Bota para o time de amarelo. Ismael. O Júnior do Bebelo. Joga nesta boca. Que é jogo de campeonato. Agora sendo apenas uma pelada. Fazer um de gay. Cobra para Marcel. O Betis Cana. O Betis Cana está na bola. Lança para a metade do gramado. Recebe Juan. Que é o todo primeiro gol. Está vencendo por 1 a 0. Toca para Jean. Pedro está sozinho. Está marcado pelo João Eriton. João Eriton seca. Dá um totózinho. Protege. Ganha o lateral de graça. Ganha o lateral de graça. Dizendo o hábito que a bola não saiu. O hábito diz que a bola não saiu. Lateral para o time de branco. Pedra e boa a 0. Zeca Love. Chega o 8 o cavalo. Ele pinça na bola. Dá um seco em cima do Zeca Love. Nissin. O ladrão de gay. Bota a rasteira para Juan. Todo primeiro gol. Ele é velho. Assista. Habilidoso. Encarna a marcação do Ismael. Aí cruzar. Pela linha de fundo. Tiro de meta. Lateral. O João Eriton cobra para André Bebelo. Improvisando no gol. Lança para a metade do gramado. Domina Zeca Love. Abre para Anderson. Bola 7. Domina na sua perna esquerda. Pisa na bola. Lança. Passe curto para Zeca Love. Vai dentro da cruzamento. Chega lá do gay. Piu Piu. Ele vai para o pau hoje. Chuta. Defende, Marcelo. O Piu Piu vai para o pau hoje. O Piu Piu vai para o pau hoje. Já tem isso. Já chutou a gol. Ele mesmo na cobrança. Vai levantar a bola na boca do gol. Cruzou. Sobe o gigante. Tira a maurilho. Levando a vesquinha de canela. E bota na avenida. Que é jogo de campeonato. João Eriton na cobrança. Está perdendo por um zero. Deixa para Ismael o Júlio Baiano. Vai jogar na área. Agora. Quem sobe? Quem sobe? Licio lá de um de gays. Cabece de azul. Corta errado. Lá vai Ismael. Vai chutar assim no inferno. Meu amigo. Tira de meta. O Beto de Cana está com o couro na mão. Lança para a meta do gramado. Recebe Juan. O subiu do garapê. O atireiro Giovani. Toca para Jean. Vem buscar o Pedro. Pedro recua para Jean. Comendo de cereais. Toca para o melhor do mundo. Segundo a FIFA. Maurício Lewandowski. Agora bate no Zeca Love. Desarma. Chega o Juvenil. Incendio lateral. Por último é lateral para o time de branco. Ismael. O Juno Baiano encarregado pelos laterais. Lança para a meta do gramado. Corta Jean Borré. Lateral para o time de branco de novo. Anderson. Bola 7 na cobrança. Está acabando. Está acabando. Lá vai. Chuta. De rosca. Maciel pega no centro do gol. Trabalha no campo de defesa com Juan. O subiu do Giovani. Ele trabalha com o Ito Cavalo. Sai da vacaça dos dois pés e a bola. Recuperou. Lá vai iniciar o ladrão de zigueiro. E manda para Pedro. Com Pedro e campo não tem placar em branco. Está vencendo por um a zero. Corta o Juvenil. A bola não saiu não. João Eletro. Ultrapassa a metade do gramado. Limpa um. Leia da vantagem. Lá vai Anderson. Soltou. Zeca Love. Corta o dia azul. E a estrela domina. Sede o lateral. Ismael caído pela esquerda. Toca para João Eletro. Domina. Lá vai. Dominou. Leia da vantagem. Falta em cima dele. Falta do melhor do mundo. Maurinho Lewandowski. Falta perigosa. Ismael e Anderson Bolasetti. O Ismael vai ajeitar. Ismael vai ajeitar. E o Bolasetti. Base. Tiro de meta. E o Fábio Cudicana. Juiz Cudicana. Porta cedo do campo. E termina a pareia. Vitória do time de amarelo por 1 a 0. Gol do Juan. O atireiro. O atireiro. Que não é garapeiro. Subiu do Giovanni. Pedro. Mais uma, né? Mais uma, né, pai? Bora pra outra aí. Pois é. Tá se caixando bem. Tá dando tudo certo. Vem quanto é que tá o Tom Júlio. Eu já vi. E aí, Marcel. Mais uma vitória pra Cunha. Já acabou. Acabou. Tem mais pelada mais, não? Não, tem. Tem um gol aí, já. Oi? Tem. Vou tapar aí agora. Vou tapar aí. Só tá tendo mamão hoje. Só tá tendo garapa. Só tá tendo garapa. Igual fala o Jauvin. É, só que essas garapas aí tá virando contra ele, né? É. Pois é. Quem mandou ele pro outro time adversário. E outra. O Juan que tá no teu time e subindo dele tá roubando a cena, né? É. Pegou. Joga bem, moleque. Joga bem. O moleque é craque. E aí veio o top.